Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é William e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre a diferença entre esses dois produtos, o Proimper Premium e o Proimper na versão regular. Então aproveita, já deixa o seu joinha, o seu like na confiança, ativa também o sininho de notificações para que você tenha o nosso conteúdo o quanto antes, tá bom? Me acompanha aí! Aqui nós temos o Proimper na versão regular, acredito que todos já conheçam, né? O produto mais vendido da EasyTech e há pouco tempo ele recebeu um irmão mais novo que é o Proimper na versão Premium. Mas William, então qual seria a diferença entre eles, já que os dois são Proimper? Então vamos lá! A primeira diferença entre eles é na composição química. Aqui nós temos o Proimper Premium com base em flúor, enquanto o Proimper na versão regular é um produto que tem como base silício orgânico. Tá, William, e o que isso quer dizer de verdade na efetividade do uso? Diferenças básicas desses empenhabilizantes. Falando em temperaturas, o Proimper na versão regular vai suportar derramamento de líquidos até 40 graus. Já o Proimper na versão Premium suporta líquidos com temperaturas de até 120 graus. Essa é a primeira diferença entre eles. Segunda diferença, a gente fala em questão de pH. O Proimper na versão Premium, por ser base flúor, vai conseguir suportar o derramamento de líquidos com pH mais nos extremos das escalas, por volta aí de 3 até 12. Já o Proimper na versão regular suporta derramamento de líquidos de pH na faixa de 5 até 10. Então essa é uma das grandes diferenças. Outra diferença, apesar do Proimper na versão regular já ter um excelente ângulo de gota, o Proimper na versão Premium tem um ângulo de gota ainda melhor, uma repelência ainda superior. E isso devido ao flúor. Durabilidade deles, os dois têm a proposta de durar um ano no tecido aplicado. Óbvio que o Proimper Premium, em função do flúor, ao final desse um ano vai chegar com uma repelência um pouco superior à do Proimper regular. Então o que nós temos aqui? Um excelente custo-benefício, Proimper na versão regular. E aqui nós temos o Proimper Premium que vai entregar mais para você. Para você que tem que atender um cliente que tem uma expectativa superior, esse é o produto para que você possa atender o seu cliente. Agora se você tem uma necessidade, onde literalmente é preço, porque o seu cliente não pode ou não quer pagar mais para algo que seja superior, vai no Campeão de Vendas, vai no Proimper regular. Tá bom? Meu nome é William, espero ter ajudado vocês. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e aqui no YouTube. Até mais!